A vereadora Guida Calisto iniciou o seminário lendo um trecho de um conto da Conceição Evaristo. Em época de eleição, apareciam por lá candidatos a votos e juravam que fariam alguma coisa por nós. Que a lei uso capião existia, que nós não sairíamos de lá nunca se votássemos neles. E tome panfletos, e tome retratos, e tome faixas. A cultura foi representada no seminário com uma apresentação da cantora Marília Correia. Trabalho o dia inteiro, todo dia, não vê a cor do dinheiro, que absurdo, que agonia. Seu filho tá na escola aprendendo a ser um pequeno cidadão nessa grande hipocrisia. Em seguida, o professor de Educação Básica, Adriano Bueno, abordou a questão do movimento negro contemporâneo. E sobre a obrigação da lei da história da abolição. Nós estamos num país que é, fora do continente africano, a maior concentração de população negra do mundo. O Brasil tem a maior concentração de população negra no mundo. Se a gente contar também o continente africano, o Brasil só tem uma população negra menor do que a Nigéria. O Brasil tem hoje a segunda maior população negra do mundo. Só a Nigéria tem uma população negra maior do que a população negra que nós temos aqui no Brasil. Então, com tudo isso, é muito trágico que a gente precise de uma lei que nos obrigue a contar essa história nas escolas. À tarde, o seminário continuou com a palestra da professora Daniela Caetano, que pede uma ruptura com o modelo acadêmico comum. Se a gente retoma ali ao iluminismo ou ao processo de modernidade, a gente vai entender que houve o quê? Uma elaboração teórica, científica, cultural do que é bom, do que é certo, do que é civilizado. E a gente deixa de conhecer outras formas de existir no mundo. A gente deixa de olhar para os diferentes povos africanos e suas culturas, povos asiáticos, os povos originários. E a gente assume como, sendo bom e belo, o que foi construído por um determinado povo. Elisandra Camilo, que também é educadora da Rede Municipal de Ensino, abordou o empoderamento de professores e alunos. Descolonizado nós já fomos. Então, não é mais descolonização, é educação decolonial. E como que a gente faz isso? Pegando obras como essa para elaborar nossos planejamentos de aula. Aqui também tem como ser um educador antirracista da Bárbara Carini. Ela não só escreve diversas obras para nos instruir. Ela também, junto com algumas parceiras dela, fundou a primeira escola afro-brasileira nesse país. Tchau, tchau.